E aí galera ó, nós foi, nós foi buscar essa carretinha emprestada do dono e eu peguei e empurrei o bico, esse bico aqui pra dentro e agora eu descolei, aí vou pegar, eu falei vou pegar o saca, falei porquinho pega pra mim o saca valva lá pra não tirar essa valva aqui pra apanhar que eu tinha empurrado ele pra dentro porque estava murcho e o lugar que nós foi buscar lá é um pouquinho longe, falei vai que acaba aqui cortando o bico da cama de ar e daí nós não tem outra, então daí nós vai ficar parado, beleza, foi lá, buscou pra nós, o de lá que eu acabei esquecendo de empurrar ele pra dentro, eu enchi, beleza, agora esse daqui galera, esse aqui tá um mistério aqui dentro ó, é um mistério, falar pra vocês, vocês vão falar, é mentira Fabinho, você não fez um trem desse não, e eu fui puxar a cama de ar aqui agora a pouco e eu enfinquei a mão aqui ó, e olha aqui que tá ali esperando eu ali ó, ó, tá vendo pra vocês verem como é que Deus cuida da gente ó, ó, e ela tá vivinha galera ó, tá vendo aqui ó, olha o joinha dela lá ó, ela tá vivinha aqui ó, e ela veio de lá, lá aqui batendo aqui ó, ó, não sei nem que cobra que é, não é cobrinha mansa ó, olha aí galera ó, ó, ó pra vocês verem ó, ela tá viva ó, tá vendo ó, eu não vou matar não, vou pegar ela aqui, vou pôr ela dentro de algum canto aqui ó, e eu vou soltar ela de volta na natureza tá, não vou matar ela, porque se ela rodou da onde nós veio, dentro desse pneu, batendo, se bem que a cama de ar ali não ia machucar ela, que era só a cama de ar, mas tá aí ó, olha que coisa do outro mundo, agora eu vou tirar essa válvula aqui, limpar essas tranqueiras que tá aqui dentro desse pneu, que a outra carreta quebrou o pino, a outra carreta que o cara colocou é assim ó, não pode ser, carreta de trator não pode ser assim, tem que ter essa manobra aqui ó, ó, se ela não tiver essa manobra, eu fui entrar num lugar pra pegar um pouco de lenha, pra ver se dá pra cortar, tá, quebrou o pino, quebrou bem aqui ó, quer ver, aqui onde que ela tá amarrada aqui ó, também dá uma olhada, dá uma olhada a sorda que o cara fez ó, ó, tá vendo ó, agora eu vou cortar essa parte aqui ó, acabar de cortar essa parte aqui, eu acho que eu devo ter um ferro desse daqui grande, que dá daqui ali, eu faço uma rosca com a outra porca que tá ali e coloco ó, carreta de trator, se não tiver essa parte aqui ó, que gira e que faz esse movimento, na hora que você vai passar uma curva de nível, que ela faz isso aqui ó, ela não descanhota, ela quebra aqui, nem quebrou aqui ó, beleza? E agora tô indo nessa, valeu! E agora tô indo nessa, valeu!